A Milana vai para a piscina, não vou mostrar a Danda, a Danda não deixa eu mostrá-la, a Betina está na frente Essa porque gente, que eu estou com um top muito curto, vai Milana, continua dançando aí, esse, esse que eu estou tirando foto Quem vai nadar? É a Betina! Eu ia fazer sabe o que? O que? Eu ia fazer bife de prana parmegiana, aí você foi e comprou bife de prana, pode tirar o prana, aí você foi, foi você aonde comer o bife de prana parmegiana? No shopping, eu comei, a Milana já está comendo A Milana está mostrando o vídeo, o pior é nós comemos Eu abaixei, a Milana me solou para baixar, muito bom Você pode botar, botar, o que? Botar sua comida? Eu vou Eu vou botar, 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 botar Tchau, tchau. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I can't see myself. Hey! Hey! Now I'm going to say I'm going to do this! Come on, I'm going to say that he's going to do this. Você não consegue fazer isso? ele está tentando o que é isso? está na hora de ele me ver está não tu está fazendo o burdafá tu está fazendo o burdafá tu está fazendo o burdafá gente, é sério eu precisava de tudo não é gostoso? então é merda e aí 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 e aí